Ô americano, respondendo aqui nesse episódio bônus aqui, que tem os bônus no meio dos outros, né? Que é o seguinte, o pessoal fala assim, ah, como é que você faz essa viagem? Você faz a rota, programa hotel, reserva hotel antes? Bom, eu particularmente, e nós não fizemos isso, nós fizemos isso na realidade, não reservamos nenhum hotel. Por quê? Porque, cara, o legal da viagem de moto, é você poder parar onde você quiser. Ontem, por exemplo, o destino nosso final era Mendoza, só que aí faltava 121 quilômetros, estava começando a querer anoitecer, tinha mais uns 40 minutos de claro ainda. E nós falamos, ah, vamos parar na cidadezinha antes, tá, pertinho, e vamos ficar aí. Se a gente tivesse reservado o hotel em Mendoza, pô, tinha que ter ido pra lá, de noite, aí você perde o visual da estrada, que é o mais importante na viagem de moto, né? Que você quer ver o visual, o cara não quer simplesmente passar pra um lugar de noite, né? Andar essa distância toda, chegando aí a 5 mil quilômetros rodados já. Obviamente vocês estão vendo os episódios lá de trás ainda, mas daqui a pouco atualiza, né? Enfim, porque não dá tempo de postar tudo. Mas enfim, viagem de moto, reserva hotel? Não. Ah, pode ter algum contratempo, chegar num lugar e não ter hotel? Pode e acontece, mas tem que estar preparado pra lidar com o imprevisto, né? É igual qualquer outro imprevisto, furar um pneu, né? Igual, por exemplo, a moto, Flavinho baixou o óleo, nós tivemos que achar uma oficina pra completar o óleo da moto, ele não tava achando o óleo que ele precisava na especificação certa nos postos de gasolina do Chile. Foi lá no Chile isso. E aí, cara, essa é a grande realidade da história, né? A gente vai fazendo de acordo com o que dá pra fazer. E reservar nunca é uma boa ideia, eu nunca reservei. Todo lugar que eu vou, eu chego e escolho na hora. Por quê? Você não fica engessado, você pode obter os melhores preços. Cara, bulking não serve pra reservar hotel, bulking serve pra olhar. Olha o preço no bulking e chega num lugar sem reserva. Na grande maioria das vezes, o bulking vai estar mais caro do que o local na hora. Conversando no balcão, se enrolando ali no bico ali, você consegue desconto. Fala, ó, vou ficar só até amanhã, tô fazendo a viagem de moto. Geralmente o pessoal gosta da turma que tá viajando de moto, sabe que o dinheiro é um fator limitante. Então os caras acabam dando descontinho, talvez não dá o quarto que você quer, mas dá uma coisa pra você descansar. Então, é bem dentro desse sentido, tá? Custo dessa viagem toda, eu vou colocar o custo depois no final. Eu tô juntando mais ou menos, comprovando as coisas. Mas não é muito absurdo não, tá? Tem que se preparar? Tem. Mas não é muito absurdo não. É um custo que talvez seja elevado se a pessoa não estiver preparada, mas se a pessoa se programar, né, conseguir levantar a grana com o tempo de antecedência, ela não vai sentir os custos da viagem totalmente, né? Se sair do nada, aí sim, tiver que tirar do orçamento, pode ser que não tenha o que fazer, tá? Aí vamos parar aqui pra fazer uma fotinha no... Caralho, mano, o cara passou a mil do lado. Só vai. Deixa a frente e ir, pai. E vamos pra frente. Tinha um areião ali. Agora eu vou saber o nome da cidade. Olha os caras de scooter aí, ó. Viajando de scooter, cara. Que legal. Olá. Argentina. Uspalata. Estamos em Uspalata. Olha aí, galera de scooter aí. Muito bom. Turma das scooter. Uma Honda PCX 350. Olá, tudo bem? Somos de Brasil. Estamos... Sim, prazer. Daniel, tudo bem? Estão viajando de scooter? Sim. Escuta, quantos quilômetros? Quantos mais? Vocês? De Buenos Aires. Oh, mais de mil. Então. Mil docentos. Mil docentos. E viajam bem? Muito bem. Muito bem. Confortável. São pequenas, mas são cômodas. Sim, sim. Muito confortável. Perfeito, perfeito. É questão de andar de espaço? Sim, sim. Lento? Muito bem, muito bem. Ó, parabéns. Aí, piazado. O pessoal tá viajando de scooter aí, ó. Vieram lá de Buenos Aires. Mais de mil quilômetros. Estão de boa. Fazendo o rolê deles. Por isso que eu falo. Não tem moto que... É... Que... Pra limitar o cara de fazer, né? Vamos lá. Vieram lá. Legenda Adriana Zanotto